Veja no Eco-Senado de hoje, você sabe o que é ecopsicologia? A repercussão da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. O país que sacrificou a vida no planeta para se desenvolver, quer seguir sujando o planeta. Cuidado com o lixo, uma responsabilidade de todos nós. O Zé Augusto e a Mariana estavam limpando a garagem da casa deles e acabaram achando um computador velho, alguns celulares antigos com baterias, uma televisão detonada da época que o Zé ainda era solteiro. Você vai ver também a aventura de um casal de biólogos percorrendo de moto 121 países ao redor do mundo. O trabalho dos catadores de lixo é tema de um documentário. Eu percebi coisas que eu não tinha percebido na minha vida inteira. Vi também que essas pessoas, elas estavam tão mais fundo do fundo do problema, que elas viviam assim de uma forma zen. Elas viviam o presente, porque o outro dia não se sabia nunca o que ia acontecer. O que é que é que é o seu casal? O que é o seu casal? O que é que é que é que é uma pessoa, o outro dia não se sabia mesmo. O que é que é um caso. O que é que é um casal? Onde é que é um casal? Marco Aurélio Bilibio é psicólogo clínico há mais de 20 anos. Doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e um dos pioneiros da ecopsicologia no Brasil. Fomos conversar com ele em um parque de Brasília sobre como o contato com a natureza pode tornar as pessoas psicologicamente mais saudáveis. Nós estamos aqui no Parque Olhos d'Água, são 21 hectares, já foram registrados aqui mais de 100 espécies de pássaros. Como é que um local como esse pode interferir de maneira positiva na vida de uma pessoa? Interfere muito na vida de uma pessoa. Primeiro eu queria lembrar que a nossa espécie, a maior parte do tempo da nossa existência no planeta foi feita, nós vivemos em volta de árvores. É um fenômeno relativamente recente, são 12, 10 mil anos que a gente começou a criar cidades e grandes cidades. Hoje se sabe que quando a gente está em contato com um lugar como esse, existe uma reação fisiológica, bioquímica no corpo, onde as ondas cerebrais vão se aproximando das ondas de relaxamento profundo, próximas ao sono, a pressão arterial regula, serotoninas são reguladas. E inclusive tivemos a informação de uma pesquisa que mostrou que contato com árvore atua no cérebro de uma forma, numa região associada à depressão. Então hoje a gente sabe que contato com árvore é antidepressivo. Isso é interessante. Então isso nos faz pensar que natureza é um elemento central, profundo, importante, quando a gente pensa em bem-estar pessoal e em saúde psicológica. A ecopsicologia passa a gerar uma visão de saúde mental que integra natureza. E também observa as relações entre adoecimento e relação com a natureza. Ela é uma abordagem interdisciplinar. Ela nasce do diálogo da psicologia com a ecologia. E ela busca entender melhor as relações dos seres humanos com os ecossistemas, com a teia da vida, com as outras espécies. Mas a ecopsicologia não é simplesmente uma teoria. Você pode aplicar isso na prática, né? Sim. Dentro até, vamos dizer, num setting terapêutico junto à natureza. Como é que funciona isso? Exatamente. Uma das aplicações da ecopsicologia hoje se chama lá fora de ecoterapia. A gente chama aqui de ecopsicoterapia. Isso aqui, por exemplo, é um excelente consultório para a ecopsicoterapia. Porque o local já cria um estado muito próprio que em ecopsicologia a gente chama de efeito floresta. O efeito floresta, que é o que a floresta faz com a gente. Além disso, o mundo natural é cheio de metáforas sobre o funcionamento humano. Você vai, você anda por aqui e você, por exemplo, vai ver aqui ao lado uma árvore seca, que representa algo do que a gente vivencia, uma fase de vida. Ou você vai ver uma lagoa nutrindo, essa água nutrindo toda uma comunidade ali à volta. Quando grupos de pessoas vão assim, adentram a floresta e permanecem lá durante vários dias, semanas, o que acontece com elas? Porque já tem pesquisa nesse sentido, já há bastante tempo. Tem várias pesquisas nesse sentido e todas as pesquisas indicam que o efeito disso é um efeito extremamente positivo. Daí que vem a ideia do efeito floresta. A gente tem, por exemplo, efeitos relatados de mudanças profundas que surgem quando a pessoa fica tempo suficiente na natureza. Efeitos de mudanças de áreas significativas da vida. Às vezes deixar um vício. Às vezes uma percepção mais clara sobre o sentido de vida. Um conceito que hoje a gente encontra na literatura é o de cidades verdes, ou cidades biofílicas, que são cidades amigas da vida. O que são essas cidades? Cidades em que a natureza faz parte do dia a dia das pessoas. Brasília pode ser considerada uma cidade biofílica? Brasília está muito perto de ser uma cidade biofílica, porque aqui a presença das árvores é muito intensa. O que atrapalha a Brasília é a questão do transporte, porque é uma cidade em que o carro é muito importante. E o carro isola a pessoa do ambiente. Quando você, por exemplo, caminha ou vai de bicicleta, é outra cidade. É uma cidade diferente daquela que você vê. Muda só o ponto de vista. Exatamente. Mas Brasília tem um potencial enorme de ser uma cidade realmente biofílica. Nós somos seres sistêmicos. Vivemos dentro de uma teia de vida, de relações. Quanto mais íntegra a teia, melhora o bem viver. O resgate dessa sensação de pertencimento, que é uma coisa que a ecopsicologia focaliza como um elemento de saúde mental, ela acaba determinando relações com outro nível de cuidado e de ética para com as outras espécies. Eu acho que uma das coisas importantes é a gente questionar o que é o bem viver. Até onde a maneira como nós, a pressa do nosso tempo moderno, interfere no nosso bem viver. Até onde o excesso de consumo interfere no bem viver. E saber, então, o que é essencial para o bem viver. Exatamente. Obrigado. Foi um prazer. A Comissão de Relações Exteriores e a Comissão Mista de Mudanças Climáticas realizaram uma audiência pública conjunta em homenagem aos 25 anos da Eco 92. A conferência é considerada a precursora de todos os acordos climáticos celebrados pelas Nações Unidas nesses últimos anos. A Eco 92 foi realizada entre os dias 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro reuniu cerca de 30 mil pessoas, representantes de 176 países e 1.400 organizações não governamentais de todo o mundo. Durante o evento, foram aprovados documentos que, a partir daquele ano, nortearam a política ambiental em nível internacional. Entre eles, as Convenções sobre Biodiversidade e Mudanças Climáticas. De acordo com o ex-reitor da Universidade de São Paulo, o professor José Goldenberg, não foi fácil a tarefa de transformar o Rio em sede da conferência. Tive o privilégio de participar desse esforço com o secretário do Meio Ambiente da Presidência da República, junto com o secretário-geral do Itamaraty, Marcos Azambuja. Numa missão, foi a Washington, Nova Delhi, Tóquio e Beijing convencer os chefes de Estado da importância da Convenção do Clima, o que na época não foi uma tarefa trivial, mas que teve sucesso. Ao lado da Conferência sobre Meio Ambiente, realizada pela ONU em 1972 na Suécia, a Eco 92 é considerada um dos marcos na luta pelo desenvolvimento sustentável no século XX. De lá para cá, o mundo mudou. O que eram apenas previsões para um futuro distante, se tornaram realidade no presente. Segundo dados da Agência Espacial Norte-Americana, o nível dos oceanos aumentou em média 8 centímetros desde o começo dos anos 90 até 2015, em função do aquecimento global. Passados 25 anos da Eco 92, fica a pergunta, qual o legado deixado por aqueles dias e pelos documentos produzidos naquela época? Trouxe os temas ambientais, na realidade, para uma centralidade dos temas de desenvolvimento. O que nós estamos falando, e aí a grande marca, é uma agenda que foi celebrada em 92, ou acordada em 92, mas que pauta o século XXI. Depois do Rio de Janeiro, passou a ser uma ação coletiva, uma ação multilateral e verdadeiramente uma ação que passou a transcender as forças políticas. Segundo o senador Fernando Collor, presidente da República entre 1990 e 1992, os resultados daquela conferência repercutem até hoje como inspiração para um futuro ambientalmente melhor. Aqui definimos a Agenda 21, documento base para a elaboração dos planos nacionais de prevenção do meio ambiente e principal instrumento de avaliação do desempenho ambiental dos países signatários. No Rio de Janeiro, opusemos à perspectiva de um futuro distópico, à utopia de um congraçamento universal. Estudos apontam que a Amazônia está em seu limite. Se o desmatamento e as queimadas aumentarem em dois pontos percentuais, ela atingirá um ponto sem volta e se transformará em savana. Temos que pensar em um modo de conciliar a expansão agrícola com a preservação ambiental. O Brasil deve priorizar projetos de preservação ambiental e pagamentos por serviços ambientais, exemplo dado pela Costa Rica. O senador Jorge Viana, presidente da Comissão de Mudanças Climáticas, criticou no plenário do Senado a decisão anunciada pelo presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do acordo do clima. O país que sacrificou a vida no planeta para se desenvolver quer seguir sujando o planeta e não dá nenhuma parcela de contribuição para que a gente possa ter a vida preservada, possa ter um equilíbrio maior na relação da atividade humana com os recursos naturais do nosso planeta. O nosso planeta é a nossa casa. Pior do que isso, a saída dos Estados Unidos significa dizer também a saída de dinheiro, dos recursos acordados no Acordo de Paris para financiar países emergentes, países que estão começando também a se desenvolver e precisam ser financiados por aqueles já desenvolvidos que sujaram o planeta na mudança de suas matrizes de energia, da atividade produtiva, do padrão de produção e de consumo. Percorrer 320 mil quilômetros de moto em quatro anos e meio. Com esse desafio, um casal de biólogos viaja desde o final do ano passado, visitando áreas protegidas ao redor do mundo. O projeto Tastos de Esculpério é uma expedição de moto pelos cinco continentes em prol da valorização da biodiversidade. Nós iremos percorrer 121 países durante quatro anos e meio, visitando uma área protegida por país. Em cada área protegida, nós vamos desenvolver basicamente quatro atividades. Entrevistar o gestor dessa área, o responsável administrativo por ela. Entrevistar a população local que, porventura, vive ali no entorno dessa área. Entrevistar a população do país como um todo. E documentar por meio de fotos, vídeos, a beleza CN, o ecossistema, a forma fora daquela área protegida. O projeto Tastos, ele iniciou na metade de 2016 e vai ser concluído em 2020. Nesse período, que é o período de cumprimento das metas, iremos divulgar para o maior número possível de pessoas o valor da biodiversidade e a importância das áreas protegidas. Antes de sair do Brasil, no Pantanal Mato Grossense, o primeiro pneu furado. Pegou a moto para dar uma volta e o pneu furou. A caminho de águas calientes, na Bolívia, a primeira queda. Não sei se dá para ver o tanto de areia que tem aqui, mas escorregamos. Na Argentina, o segundo país visitado pela expedição, a moto, batizada pela dupla como Jabiru, encantam guarda-parques. No Chile, as dunas de Pisago e a Reserva Nacional de Flamengos. No Peru, a dupla de biólogos visita a Laguna Chiancocha, no Parque Nacional Huascarán. Na Colômbia, no trecho entre Medellín e Valdívia, visibilidade quase zero. A caminho da América Central, a travessia do Canal do Panamá. Conhecido como local ideal para a observação de aves, o Parque Nacional Soberania, no Panamá. E ainda no Panamá, Playa Blanca, no Parque Nacional Portobelo. As belezas do Caribe Panamê. Em El Salvador, Laguna Coatepeque. A travessia de fronteiras, chamados de Passos em espanhol, é sempre um capítulo à parte. Aqui, a passagem entre El Salvador e Guatemala. Depois, Belize e México, onde está a Cascada de Água Azul, com seu colorido impressionante. E o Parque Nacional de Zacatecas. O primeiro capítulo da Expedição Tácitos de Escopério, no Eco-Senado, termina nos Estados Unidos, onde os biólogos visitaram o Parque Nacional do Grand Canyon, no Arizona, e a Floresta Nacional de Sequoias, no norte da Califórnia, onde é possível encontrar árvores gigantescas com 3 mil anos de vida. Mas nossa expedição aqui pelas Américas ainda não acabou. Estamos seguindo a nossa destino final, que é a Alasca. Serão rodados mais 15 mil quilômetros e visitados mais 20 áreas protegidas. Então, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais e nas próximas edições aqui do Eco-Senado. Muito bom estar com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Veja agora o que foi destaque nas comissões do Senado. Comissão de Meio Ambiente discute os riscos da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. A descoberta de uma nova barreira de corais muito próxima das áreas que serão exploradas preocupa os senadores. Mas o representante da Agência Nacional do Petróleo defendeu a licitação dos blocos na foz do rio Amazonas. O que nós vamos fazer com o petróleo do pré-sal? O que nós vamos fazer? Nós vamos deixá-lo lá? A ideia da ANP é que seja monetizado. Por isso que as novas rodadas estão sendo aceleradas. A barreira de corais, descoberta em abril do ano passado, na foz do rio Amazonas, tem 9.500 quilômetros quadrados e cerca de mil quilômetros de extensão. Em profundidades que vão dos 25 aos 120 metros, é o habitat natural de espécies como o peixe-boi e as tartarugas marinhas, além de lontras e uma infinidade de peixes. A exploração de petróleo a 28 quilômetros de distância deste rico patrimônio preocupa. O risco principal aqui é um vazamento. Como foi dito, toda atividade humana traz seus riscos, assim como toda atividade petrolífera, da perfuração à exploração, à explotação, ao transporte, também traz o risco de um vazamento. A empresa trabalha muito do lado verde, ela trabalha do lado da prevenção. Ela trabalha sempre colocando barreiras para evitar que um evento ocorra. Nós temos hoje os recifes mesofóticos como remédio, a solução para a salvação dos recifes rasos do planeta nos próximos 100 a 500 anos. Os corais são responsáveis pela reprodução da vida marinha, assim como os manguezais da costa atlântica do Amapá, que tem, em alguns casos, chega a largura de 30 quilômetros. Portanto, todo cuidado é pouco. O projeto de lei do Senado nº 146, de 2014, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, determina a atualização dos limites da região semiárida brasileira de cinco em cinco anos. Os limites atuais foram definidos em 2005, mas de lá para cá, os indicadores de chuvas sofreram alterações significativas, justifica o autor da matéria. O Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas calcula que, este ano, serão produzidos no mundo 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico, também conhecido como ilixo. Veja agora um capítulo da websérie que o Grupo Estre, especialista em soluções ambientais, está produzindo para mostrar que o cuidado com o lixo é uma responsabilidade de todos nós. O Zé Augusto e a Mariana estavam limpando a garagem da casa deles e acabaram achando um computador velho, alguns celulares antigos com baterias, uma televisão detonada da época que o Zé ainda era solteiro, dois aparelhos de DVD quebrados e mais alguns aparelhos eletrônicos que eles estavam pensando em consertar, mas depois de um tempo desencanaram. Ela, que é toda preocupada com as questões de sustentabilidade, foi logo falando. Zé, a gente não pode simplesmente jogar isso fora de qualquer jeito. Por que não? Isso não é lixo como qualquer outro? Ele perguntou. A mulher pegou o teclado do computador velho e fingiu que ia bater na cabeça dele de brincadeira. Claro que não, seu tonto. Tem coleta especial para essas coisas. Sério? Não sabia, disse o marido. Alguns desses equipamentos têm substâncias químicas que podem provocar doenças graves nos trabalhadores que vivem da reciclagem e também podem contaminar o solo e a água. O Zé ficou preocupado. O que a gente faz com isso, então? A Mariana foi ver na internet se a cidade já tinha algum ponto de coleta de lixo eletrônico. Bingo! Tinha um sim e não era muito longe da casa deles. O Zé estava com uma baita puga atrás da orelha. Será que eles não canibalizam esses aparelhos e vendem as peças avulsas? Não, Zé Augusto. Eles desmontam aparelhos e quase todo o material é reaproveitado pela indústria de novo. O Zé estava esperto. Quando ela chamava ele de Zé Augusto, era o momento certo para uma recuada estratégica. O que não pode ser reaproveitado segue para um lugar onde é descartado de forma segura. Encerrou ela enquanto levava umas coisas para o carro. E lá foram os dois, felizes da vida, levar o lixo eletrônico para o lugar certo. Jantar fora e pegar um cineminha. Mal sabia a Mariana que o Zé já estava planejando colocar uma mesa de bilhar no espaço que eles tinham desocupado. E a ele ia juntar os amigos com geladeiras portáteis transbordando de cervejas geladas. E o Zé ficou rezando para ela não ler isso na expressão dele enquanto guiava. A negociação prometia ser dura. Um documentário premiado no Festival de Cinema de Brasília pede reconhecimento para o trabalho de catadores e catadoras de lixo em todo o Brasil. O filme é parte de um projeto maior que envolveu oficinas culturais, mostras multimídia e literatura de cordel. Nós viemos até o sítio Caminho do Meio para encontrar com a Tânia Quaresma, diretora do filme Catadores de História. Ela mora aqui nesse sítio e é aqui que ela edita os filmes que ela realiza. Tânia, esse filme sobre os catadores, de onde surgiu essa ideia? Bom, em 2015, eu estava começando a fazer uma longa ficção, meu primeiro, sobre Paulo Freire. E aí eu tomei conhecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tinha que fechar os lixões do país. Eu falei, caramba, isso é uma coisa muito importante. Ela tem um prazo. As pessoas precisam conhecer isso. Quando você começou a trabalhar com os catadores, os catadores de lixo, as pessoas que vivem nos lixões, o que você encontrou lá? Eu me encontrei, na verdade, porque eu percebi coisas que eu não tinha percebido na minha vida inteira. E vi também que essas pessoas, elas estavam tão... mais fundo do fundo do problema que elas viviam, assim, de uma forma zen. Elas viviam o presente, porque o outro dia não se sabia nunca o que ia acontecer. Ver uma mulher trabalhar à noite, no meio do lixão, catando comida para o seu filho pequeno de manhã em casa, é muito duro. E sabendo que aquilo que está ali todo misturado, vem da sua casa. Entendeu? É do seu uso. E, às vezes, coisas desnecessárias que você compra e depois descarta sem a menor responsabilidade. Eu percebi que não dava para fazer um filme sobre catadores e catadoras. Tinha que ser com eles, porque, por mais que eu vivesse naquele universo por um período, eu jamais ia ter o conhecimento dessas pessoas. A diferença toda, para mim, foi perceber que as pessoas viviam sozinhas, às vezes, no meio de um lixão, ou catando na rua, completamente desamparadas. E, de repente, elas começam a perceber que existem outras pessoas com a mesma situação. E começam a se unir. E criam um movimento inacreditável. O cantador é para sair daqui em marcha, bem organizadozinho, com as faixas, tomar o maior cuidado para não quebrar nada, porque, quando nós quebramos, qualquer coisa sai do nosso bolso. Existia um lixão, que era o maior lixão a céu aberto da América Latina, que era no Rio de Janeiro, no Gramacho. Ele foi encerrado, inclusive, com participação dos catadores, conseguindo alguns ganhos pela União e etc. E aí, depois, com o fechamento de Gramacho, o lixão de Brasília passou a ser o maior lixão a céu aberto da América Latina, que fica a 15 quilômetros do Palácio Planalto. Quer dizer, é um contraste inacreditável, né? Você pensar a cidade modernista de Lúcio Costa com o maior lixão. Agora, a que se deve uma situação dessa, na sua avaliação? Eu acho que todos nós trazemos dentro de nós um lixo, um lixão. A gente tem sentimentos, tem atitudes que não são recicladas. Então, a gente fica querendo ter, 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 e não entende que quem se contenta com o necessário tem o suficiente. Então, enquanto uns tem muito, outros não tem nada. Agora, Tânia, um outro contraste, o lixão em plena floresta amazônica. Conta pra gente um pouco como é que foi a experiência de descobrir o lixão lá em Manacapuru, não é? E de doer a alma, porque, assim, você vendo um caminhão chegar em plena floresta, entra, e a gente com a câmera lá, eles nem sabiam o que a gente estava filmando, aí entra aquele caminhão, no meio da floresta, aí você olha, assim, faz um mafã. Só lixo nas nascentes, na mata, as nascentes que vão alimentar os rios. Então, o que acontece? Eles jogam, isso é a prefeitura, joga aquele lixo, aquele chorume, tudo ali. Então, é uma ferida, sabe? E como esse, lixão, tem inúmeros outros pelo país inteiro. Quando a gente pensa nessa realidade que você encontrou no filme, e na legislação, na política nacional de resíduos sólidos, o que você tira dessa combinação? A realidade do lixo no Brasil e o que a lei propõe? Olha, o que eu vejo é o seguinte, a lei é uma lei muito boa. Ela é muito boa, apenas ela precisa ser cumprida. Quem ganha por quilo, por peso de caminhão, não quer que diminua o lixo, entre aspas. Porque, como diz uma catadora no filme, lixo não existe, lixo está na cabeça da gente. Você tem que mudar pequenas atitudes em casa. Você separa o seu lixo, você usa coisas que você não precisa, você compra três camisas quando você só precisa de uma. Então, essas atitudes, elas têm que ser mudadas, porque sem isso não há lei que resolva. É uma lei interna mesmo. São mudanças de atitude individual. Essa edição do EcoSenado termina aqui no sítio Caminho do Meio, onde nós viemos para entrevistar a cineasta Tânia Quaresma. Você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 0800-612211 ou pelo endereço ecosenadotv arroba senado.leg.br. Você pode também ver e compartilhar todos os programas da série EcoSenado pelo endereço www.senado.leg.br barra tv. Até o próximo programa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto